E Twitter, foda-se essa porra. Twitter eu vou lá e... O pessoal tá sempre com ódio lá de tudo, né, velho? É, é, é. É um negócio que... Twitter tá um... Você vai lá e, tipo, você sai morto, velho. Toxicidade do caralho. Então eu mal entro lá. Quando eu entro lá, eu solto alguma coisinha pra que viralize alguma opinião. Eu tô meio embroxado do Twitter, cara. Eu vim percebendo... Velho, porque tá demais. A galera tá passando do ponto. A galera tá, tipo assim, eu quero que ele borra. Eu quero que ele se suicide. Eu quero que ele mate. Por que não mata esse cara? Tá um negócio que, tipo assim, ô, velho. Tá viajando demais. Porque eles tão tratando influenciadores e pessoas como se fossem caras que matou alguém. É. Que derrubou as torres gêmeas, enquanto não é. Entendeu? Então, assim, eles tão fazendo a gente virar umas coisas que eu digo... Velho, você matei alguém? Eu roubei o dinheiro de alguém? Porque, assim, eu não acredito que essa pessoa tá dizendo isso comigo. Por uma opinião, uma coisa que pode ser muito bem-vinda aqui, voltada. Eles amplificam o erro. Eles são tão pau no cu que eles vão lá. Eles não querem saber... Eles amplificam o seu erro. Deixam o seu erro, que é uma coisa ali minúscula, uma coisa maior. E ficam remoindo aquilo durante anos, ó. Porque é uma galera infeliz. Entendeu? É uma galera infeliz. Vão tomar no cu, tudinho. Boa. Eu assino embaixo pra caralho aí. Bora, o Twitter foi meio que construído pra... Pra ser uma... Uma praça pública de decapitar os outros. Não, ele... Antes ele começou, pelo menos no começo, era um negócio assim, tipo... Fala qualquer merda aí. Foda-se. Tá ligado? Isso. Eu... Eu... Eu trato o Twitter assim, até hoje. Eu falo qualquer merda e foda-se. Só que... Aí vai um cara... Vai o Carlinhos Maia, pega um tweet teu, retweeta com um comentário pra bolha dele, pros caras te odiar. É? Isso? E o pior é que você nem... Isso aconteceu um tempo atrás, quando o Felipe Neto, por exemplo, pegou um tweet é meu que eu... De aglomeração que eu fiz e a gente sabe... Não tem nenhum justificativo pra aglomeração, mas pra hipocrisia também não, né? Então aí o cara vai lá, retweeta... Você falou Felipe Neto? Ah não, hipocrisia? É, quase a mesma coisa, né? É, quase a mesma coisa, é o mesmo nome. Aí o cara vai lá e reposta uma parada minha, só que aí ele jogava com mais de 20 pessoas a pandemia inteira. Então se você quer falar, caralho, da vida de alguém, não faça porra nenhuma. Porque você botou cinco, já tá aglomerando, então você não faz... Então você quer ter moral pra falar? Não faz, mas a gente sabe que o cara tava lá. Aí vem um cara falando isso, um beijo pra aquele rapaz, como é o nome dele, que desmascarou ele, cara, eu preciso ver ele pra dar um beijo na boca dele. O Rica, o Rica Perroni? O Rica, cara, um beijo pra você, Rica, você foi um cara lindo, me manda seu endereço pra mandar umas flores. E aí eu vejo aquilo, eu digo, é isso, velho, eu não vou meter o meu bedelho no trabalho de seu ninguém, se eu não tenho moral, se eu faço coisas piores, ou então se eu faço coisa... É isso, que a galera compra muito um rostinho bonitinho e conversa bonita. Eu prefiro ser real e assumir as paradas que eu faço. Fiz e fiz, é isso aí, tá aí. Vocês tão vendo quem eu sou, do que ficar descendo o caceto no povo e por trás sendo muito pior. É. Então assim, o que acontece no Twitter é isso, a galera vai lá, pá, 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 quando eu vejo, pá, todo mundo aglomerando, fazendo as mesmas coisas e fudeu, então é isso. Você pode ter o direito de opinar e descer o caceto que tá fazendo coisa errada? Pode, contanto que você não faça pior. Com certeza. Entendeu? E se a gente for falar de Felipe Neto, ele é o rei de fazer isso errado. O rei. Chato do caralho. Chato do caralho, tá tudo rindo, olha lá. Ô, o cara levou patada da Juliana Paz. Levou, não viu? Ah, cara, aquela, tipo, tudo que ela falou lá nos stories dela lá, vai total de encontro com o que o Felipe Neto fala. Ela fala, mano, eu não preciso me posicionar, eu posso ter as minhas, eu posso querer, eu não preciso me identificar com um lado. O Felipe Neto tá falando o quê? Não, você tem que votar no Lula e se você não votar no Lula, você é fascista. É, cara, é, vamos pegar essa porra passar e ganhe quem o povo, a sua maioria quiser e se responsabiliza pelo que estão votando, entendeu? Você tem que votar no Lula, eu não preciso me candidate, eu sou de Deus, eu tô... 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 Obrigado.